Música Francisco de Assis, confunde-se com a mensagem Paz e Bento. E esta mensagem Paz e Bento a gente quer transmitir a todos que adivinam a figura de um jovem convertido na cidade de Assis. O iniciador do rumo de movimento, uma vez o maior movimento dentro da igreja, em plena Idade Média, o movimento franciscano. Francisco da alta burguesia de Assis, o poema em Assis, o rio da juventude, das praças, das celestas. Este homem precisa ser conhecido. O que nós conhecemos, às vezes, o Francisco é muito, meio, algo realmente piedoso. A questão de descobrir quem é o nome do Francisco. Francisco começou um processo de encontro consigo mesmo. Depois, para o Francisco, isto é, a partir da prisão que ele teve, quando ia de Assis, do Arte Lúcia. Mas Francisco se encontra, começa a se encontrar consigo mesmo, quando ele se encontra com o Cristo em São Damião. São Damião é o início, podemos dizer, de todo o processo de conversão mais intensa, mais determinada. Depois, Francisco se encontra consigo mesmo, sim. Mas Francisco, então, vai se encontrar com o outro. Qual é o outro que Francisco se encontra? O outro, para Francisco, não eram os colegas de boi em dia, de festas, de canecadas de vinho, de praças, de ruas e Assis. Mas era o outro, o excluído. E não somente o excluído pobre, mas o excluído, não os excluídos. E eram os excluídos, os excluídos. E não os recortes. O movimento franciscano é um movimento desafiador. Se quisermos viver o retorno ao homem Francisco, se quisermos viver a regra deixada por Francisco, se quisermos, então, nos espelhar nos seus primeiros biógrafos e os primeiros escritos sobre Francisco, escrito por gente de dentro da própria ordem, dentro do próprio movimento e fora do movimento franciscano, até de outras religiões. Francisco também é um homem que é aberto para outros encontros. Um encontro consigo mesmo, um encontro com Cristo, um homem que é um encontro com os excluídos, os reclossos, um encontro com a igreja. Francisco tem uma abertura. Ele vai ao encontro de todos que creem, de todos que não creem no que nós cremos. Ele vai até o Egito. Ele vai ao Oriente. Então, ele vai fazer o quê? Ele não vai querer converter os muçulados. Não, dentro de toda aquela linha das cruzadas, que era para salvaguardar os lugares sagrados. Francisco tem outra roupa. Ele tem outro caminho. O que caminho é isto? Francisco quer se encontrar com o sultão do Egito para dizer que a sua filosofia é a filosofia da fraternidade. Todos são irmãos. Francisco, então, considera o sol, a lua, as estrelas, a água, a planta, tudo, as plantas, tudo, todos são irmãos. Francisco acha também que aqueles que não creem no que ele acreditava. Então, são irmãos. Então, Francisco não vai para converter ao caminho do Egito, o sultão do Egito. Não, Francisco vai ao encontro do sultão do Egito para apresentar a sua forma de vida de paz e bem. Francisco diz o seu biógrafo, Tomás de Serano. Me parece que é Tomás de Serano. Ninguém sabia se era o filho de Pedro Bernadon, que andava pelas ruas de Assista, ou era o próprio Cristo que tinha voltado à Terra. Paz e bem para todos vocês, e sigam os passos de Francisco. Paz e bem, paz e bem, paz e bem. Paz e bem, paz, paz e bem. Paz, paz e bem.